O Conselho Nacional da Seguridade Social, dentro de 180 dias da sua instalação, adotará as providências necessárias ao levantamento das dívidas da União para com a Seguridade Social. Art. 91. Mediante requisição da Seguridade Social, a empresa é obrigada a descontar da remuneração paga aos segurados a seu serviço a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente. Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei, para a qual não haja penalidade expressamente culminada, sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, à multa variável de 100 mil cruzeiros a 10 milhões de cruzeiros, conforme dispuser o regulamento. § 2º A empresa que transgredir as normas desta Lei, além das outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser o regulamento, a à suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras oficiais. b a revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário especial. c a inabilitação, para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, do Distrito Federal ou Municipal. d a interdição, para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual. e a desclassificação, para impetrar concordata. f a cassação de autorização, para funcionar no País, quando for o caso. Art. 96. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional Social anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de no mínimo vinte anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variáveis demográficas, econômicas e institucionais relevantes. Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade competente de bens imóveis de sua propriedade, considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais. § 1o Na alienação a que se refere este artigo será observado ou disposto no art. 18 e nos incisos 1, 2 e 3 do art. 19 da Lei nº 8.666, alterada pela Lei nº 8.883 e nº 9.032. Art. 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o leilão judicial dos bens despenhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial indicado pelo credor, que procederá à asta pública. § 1o No primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior ao da avaliação. § 2o No segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil. § 1o Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar, seja parcelado, o pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para o parcelamento administrativos de débitos previdenciários. § 2o Todas as condições do parcelamento deverão constar do edital de leilão. § 3o O débito do executado será quitado na proporção do valor da arrematação. § 4o O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da primeira parcela. § 5o Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação contendo as seguintes disposições. § 4o A valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago. § 4o B constituição de hipoteca do bem adquirido ou de penhor, em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro de garantia. § 4o C indicação do arrematante como fiel depositário do bem móvel, quando constituído do penhor. § 4o D especificação dos critérios de reajustamento do saldo e das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de débitos previdenciários. § 6o Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente que será acrescido em cinquenta por cento de seu valor a título de multa e imediatamente inscrito em dívida ativa e executado. § 7o Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere ao caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por cinquenta por cento do valor da avaliação. § 8o Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo INSS e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado ou outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização. § 9o Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz do feito de ofício ou a requerimento do credor determinar sucessivas repetições da asta pública. § 10o O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva remoção. § 11o O disposto neste artigo aplica-se às execuções fiscais da dívida ativa da União. Art. 99. O Instituto Nacional do Seguro Social do INSS poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens adjudicados judicialmente ou que receber em dação de pagamento. Parágrafo único. O INSS, no prazo de sessenta dias, providenciará a alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial. Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. § 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta lei. § 2o O reajuste dos valores dos salários de contribuição em decorrência da alteração do salário mínimo será descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo. Art. 103. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a partir da data de sua publicação. Art. 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 105. Revogam-se as disposições em contrário. Art. 105. A 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